No próximo programa, Paulo de Moraes, autor de O Pequeno Livro Negro da Corrupção. Este livro é um pequeno livro negro, é uma pequena amostra do que a corrupção tem sido em Portugal. Mesmo quando os tribunais tomam decisões, as sentenças não são cumpridas. Falaremos também de matemática, filosofia e até de política. Não perca esta semana no A Conversa Com. A Conversa Com.